Com a camiseta de uma empresa de soluções em segurança, aliança de casamento no dedo e um carro popular, era assim que o foragido da justiça do Mato Grosso se passava por um trabalhador, um homem honesto. Morador do setor sudoeste em Goiânia, os vizinhos não imaginavam que contra ele havia sete mandados de prisão em aberto, que juntos somam 35 anos em regime fechado. É aquela velha história, quem não deve não teme, mas com o histórico perigoso e considerado um funcionário de uma facção, segundo a polícia, o homem de 36 anos, natural de São Paulo, furou o semáforo fechado ao ver uma viatura da Força Tática. Por isso, os policiais tiveram que checar o que teria acontecido com o motorista. Na abordagem, a primeira irregularidade, uma carteira nacional de habilitação falsa apresentada. Durante a checagem desse documento, foi constatado que esse documento tratava-se de documento falso. Diante da situação de flagrância, esse indivíduo falou que possuía mais documentos em sua residência. A equipe de Força Tática, então, acompanhou o mesmo até o seu apartamento, onde ele apresentou mais um documento também sendo falso, uma certidão de nascimento, e informou para as equipes que aquele local seria um local que ele utilizava para guardar dinheiro oriundo do tráfico. O suspeito preso confessou que prestava o serviço de caixa. Era ele o responsável pelo recebimento do dinheiro para a facção criminosa. Durante a busca naquela residência, foram encontrados mais de 230 mil reais oriundos do tráfico de drogas. Essa grande quantia retirada agora dessa facção, com certeza, é uma grande pancada no crime organizado. O preso foi encaminhado para a casa de prisão provisória. O preso foi encaminhado para a casa de prisão provisória. O preso foi encaminhado para a casa de prisão provisória.